É a banda Sobrega, pra você! Sinto que você me ama, mas tem medo de assumir Toda noite em minha cama, eu começo a refletir Se você gosta mesmo de mim, amor, você diz, estou em meu lugar Responda meu benzinho logo, por favor, que eu estou a lhe esperar Eu sinto que você me ama, mas tem medo de assumir Toda noite em minha cama, eu começo a refletir Se você gosta mesmo de mim, amor, você diz, estou em meu lugar Responda meu benzinho logo, por favor, que eu estou a lhe esperar Lilian, tem uns olhinhos verdinhos, falam lindo e carinho Quem prometem amor Amar-te, barra-me, és a vida, enfim Ninguém nunca há de amar, há de amar tanto assim Eu te peço, que não me deixe mais Se me deixarem, sou capaz Sou capaz de mover Ah, em Lilian Barra-me, és o mundo Um amor tão profundo Ninguém jamais te dará É a banda Sobrega, pra você! Nem mesmo a dor que eu sinto fará esquecer Nem mesmo o prato que um dia por ti derramei Tu não entende que é triste chorar e sofrer Embora tu não me queira, não te esquecerei Nem mesmo o calor de outros braços fará eu mudar Nem mesmo os dias que passam irão conseguir Tu não entende que é triste chorar e sofrer Querei por castigo na vida lembrar-me desse Já implorei, eu já cansei de esperar Eu já chorei, não posso me conformar Tu não sabe quanto planto por ti derramei Embora tu não me queira, não te esquecerei 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 Amém.